Aliás, teve uma história agora, recentemente, uma bobeira que saiu, que vocês tinham brigado. O que foi aquilo, Maísa? Até hoje eu não entendi aquilo direito. Foi um jornalista que escreveu uma nota como se Raul Gil tivesse me xingado. Eu vi que... Só que, na verdade, o Raul Gil estava reproduzindo comentários que ele tinha lido a meu respeito. Ou seja, essas palavras não estavam saindo da boca dele. Mas o jornalista aproveitou e escreveu. Mas aí o que eu fiz, como eu sou muito grata ao Raul e eu sabia dentro de mim que ele jamais, jamais faria isso, eu gravei um vídeo pro meu canal. Sabe quando você é uma pessoa e você confia? Aí, né, estavam falando a notícia que ele estava saindo de uma churrascaria e estava comentando com os fãs, que alguns eram repórteres por coincidência, sobre o que aconteceu. Então, por favor, parem de escrever essas matérias sensacionalistas. Não tem graça. E, pelo amor de Deus, gente, parem de xingar o Raul Gil. Então é isso. Te amo, Raul Gil.